Música Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, negou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu te escondi Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era fácil e perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu te escondi Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era fácil e perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu te escondi Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era fácil e perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu te escondi Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era fácil e perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito São Clare de Mês São Clare de Mês É potência Olha nós aí Corações magoados Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despesão é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E apurados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Me passei de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despesão é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E apurados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despesão é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E apurados apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar a piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Jumasquinha e família vai perder a graça Se eu não for Agarre o amor e não deixe escapar Só pra garantir que tô passando aqui Até você me agarrar Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com sobrenome Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com sobrenome Cê entra com a beleza e eu com sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Jumasquinha e família vai perder a graça Se eu não for Agarre o amor e não deixe escapar Só pra garantir que tô passando aqui Até você me agarrar Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com sobrenome Ah, pensa nos fios bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com sobrenome Eu vou soltar foguete se sair seu cone Eu vou soltar foguete se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu com sobrenome Eu vou soltar foguete se sair seu cone Eu vou soltar foguete se sair seu cone A cada que está �adinho Eu vou soltar foguete se sair mamãs Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois sem você, minha vida é vazia Sem graça, como um dia sem som Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você, minha vida é vazia Sem graça, como um dia sem som Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você, nada tem graça, baby Fico perdido Seus meninos de marão Sem clercidez, é potência Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se trocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Olá, há um beijo que ninguém vai impedir Não há quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar Que se pode inventar O amor Alô, tchau, tchau Alô, tchau, tchau, tchau Alô, tchau, tchau, tchau Alô, tchau, 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 tchau Alô, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar E mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, tá difícil, não consigo acreditar E a gente vai terminar Alô, é milho, é três telecom, vamos ver sua paraíba Olha, do nada já passou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar E mas quando você passar de mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu, tá difícil, não consigo acreditar E a gente vai terminar Alô, Victor! A loja do Mardeiro em Teresina! 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 Ai, 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 ai! Eu gosto quando você joga com esse olho de perigona Sua gemma de é bom demais, ai, 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 ai! Em nome de Jogo da Sorte.net Alô, vã, veículos em água branca, Piauí Tô me sentindo carente Ou nunca mais me roubou Bateu saudade da gente No quarto bota do terror Saudade da quica da malvada Da assentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando em decência Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gente é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gente é bom demais Ai, 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 ai Alô, eu gosto quando você senta Alô, Sanclé, CDS Quem tá enlouquecendo Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro Tá entorquecendo Traz a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E no bailão Ela gosta de bailando E ela gosta de bailando Vai na botada, no beat, na encosta Que bola no picaneta Não tá batida com nada Vai, ai, 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 ai Se ama no swing e nos venenos Em nome de jogo da sorte Com o sucesso da equipe 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 Essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto E no bailão Elas gostam de bailar E elas gostam de bailar Quem tá gostosa do beat Não encosta Que bola no picaneta Não tá batida com nada Uma bicha Dançarina Cuida pra sentar Cuida pra sentar Cuida pra sentar Alô, louco de Cedês Fernando Cedês De Calcaia, Ceará Varedões do Piauí E são os meninos de Marão Tô aqui pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceite só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento No pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele E tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento No pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele E tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Em nome de jogo da sorte Conto net Agora Serginho Alomarquinhos Lá vem com Zé Gua Branca Piauí Olha, tô alto pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir A entregar seu coração Pra ele ou pra mim Ora que fala Dá na cara Que não gosta do balanço Aqueles negócios A gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar Olha no balanço da rede Tomando vento No pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Comigo tu viaja com ele E tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Oi, 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 oi dodgeon menino de varão Isso é as meninas de varão Juíga, juíga São Clercidez, é potência Ela vem quando voa bato, não vem aqui com a vontade Vem sentando na maldade, que eu quero sacanagem É de maracujá, vamos ir pra relaxar Pra cabeça lá sentada, cabeça mais bolada Mostra a habilidade que essa raba tem Eu disse, mostra o seu talento rebolar, neném Olha aqui, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento rebolar, neném Jovem de quatro, jovem de quatro E a bola desse raba de quipato, quipato Ai, ai, ai Jovem de quatro, jovem de quatro E a bola desse raba de quipato, quipato Alô, Jogo da Sorte, Fundo Net Alô, vão veículos em água branca Elas vêm pro abato, não vêm ficar à vontade Vêm sentando na maldade, quando eu quero é sacanagem É que mara que o jacãozinho vai relaxar Vai com a piscina sentada, caprichada rebolada Vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Eu disse, mostro o seu talento rebolar, neném Olha que mostra a habilidade que essa raba tem Eu disse, mostro o seu talento rebolar, neném Sobe, me quatro, me quatro Minha bola é nesse rabelo, me quatro, me quatro Ai, ai, cara Sobe, me quatro, me quatro Minha bola é nesse rabelo, me quatro Ai, ai, cara Se as meninas de barão atualizou Jogo da Sorte, Fundo Net Alô, vão veículos em água branca, Fiauí Vitex Telecom A melhor internet do Fiauí Chama, chama Sanko S10 É bom Vendê no seu Lourdes TV Paredões do Fiauí Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata Se as meninas de barão E vem Ora, chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repris Tô entendendo nada A malva dona sentou Ainda ficou apaixonada Ela junou na bota, bota, botadinha saliente Junou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela junou na bota, bota, botadinha saliente Junou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente É os meninos Junou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repris Tô entendendo nada A malva dona sentou Ainda ficou apaixonada Ela junou na bota, bota, botadinha saliente Junou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela junou na bota, bota, botadinha saliente Junou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Bola Danilo, cd! Alô, rei do paredão!